O Bitcoin funciona mais ou menos como uma bolsa de valores? Não. O valor dele varia pra caramba, ou não, também? Primeiro, tem a rede do Bitcoin, que é uma rede P2P, como o BitTorrent. Então, é uma rede P2P. Você transaciona Bitcoin, transfere Bitcoin por meio dessa rede. Você se conecta a ele por meio do software, a essa rede por meio do software, e assim você transaciona. A rede do Bitcoin, ela não enxerga preço. A única coisa que é registrada lá é, pô, fulano mandou X bitcoins pra fulano e pronto. E o fulano nem é nome nem CPF. É uma sequência alfanumérica lá e pronto. Mas tudo que acontece na rede é público. Apesar de não revelar nenhuma informação de quem tá transacionando, é possível ver qual é o endereço, qual é a quantidade que tinha e pra quem tá indo. Isso a gente consegue ver. E onde é que é formado o preço do Bitcoin, então? Em bolsas, as chamadas exchanges, que é que nem uma bolsa de valores, e que hoje no mundo se proliferaram tantas que a gente tem. No Brasil tem dezenas, nos Estados Unidos também, na Europa também, na Ásia também. Então, a gente tem centenas de exchanges do Bitcoin. E é uma commodity global. Então, o preço é formado nas principais exchanges, as que tem mais volume. E é lá que é formado o preço. Em dólar, hoje em dia já tem muita liquidez. As exchanges hoje giram, cara, no mundo... Não sei como é que tá o dado atualizado, mas... Já deve estar cerca de uns 10 bilhões de dólares dia. Caramba! Não é pouca coisa. Não é muita coisa. A bolsa americana gira uns 60, 70 bilhões de dólares dia. Só o Bitcoin gira uns 10 bilhões dia. Então, já é relevante. Não é uma coisinha qualquer. Sim. Nossa!